Item 13, processo 48.500, 31.92, 2010-81. Resultado da audiência pública nº 62, de 2014, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das condições e dos procedimentos aplicáveis ao desligamento e à impugnação de agentes integrantes da CCE, de que trata a resolução normativa 545, de 2013. Diretor-relator, doutor Tiago Corrêa, informe que o diretor-geral estará lendo o voto do relator. A resolução normativa 545, de 2013, estabeleceu as condições e procedimentos aplicáveis ao desligamento e à impugnação de agentes integrantes da CCE. Desde a publicação deste ato, a Câmara vem oferecendo sugestões ao seu aprimoramento. Em face disso e de suas próprias constatações, oriundas à aplicação da norma, a SRM propôs, por meio de nota técnica, a diretoria e a instauração de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental, para aprimoramento das condições e dos procedimentos aplicáveis ao desligamento e à impugnação constante da mencionada resolução normativa. Em 4 de 11 de 2014, na 41ª reunião pública ordinária, a diretoria deliberou pela instauração da audiência pública proposta de número AP 62 de 2014 para o período de 6 de 11 a 5 de 12 de 2014. Concluído o prazo para contribuições, audiência, a área técnica emitiu a nota técnica em número 134, que consubstancia o resultado da análise das contribuições e encaminhou o processo à diretoria para a deliberação acerca dos aprimoramentos propostos. É o que relata o diretor Tiago. Procuradoria. No âmbito dessa audiência pública, a Procuradoria emitiu o parecer 536 de 2014, opinando pela possibilidade jurídica de a CCE instituir mecanismo de notificação eletrônica de seus associados, desde que regulamentado pela ANEL. A ANEL recebeu 13 contribuições de 4 instituições. A própria CCE, a Electro, Electroeletricidade e Serviço S.A., Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, e a Petrobras. Dessas contribuições, apenas 3 foram aceitas, mas de forma parcial. Foi ainda solicitado pela CCE que a entrada em vigor das alterações não seja imediata, de modo que haja tempo para ajuste dos procedimentos. Atendendo ao pedido, a SRM estabeleceu que a norma entrará em vigor em 30 dias a partir da publicação. Eu diria propôs. Como dito, a CCE teve duas propostas parcialmente aceitas. A primeira versou sobre providências relativas ao calcionamento pelo agente inadimplente do principal e seus débitos inadimplente junto à CCE na liquidação financeira. A SRM acatou a proposta para estabelecer que, 1. A confirmação da calção pelo agente de liquidação à CCE, a qual suspende o procedimento para desligamento da CCE até a liquidação financeira subsequente, ou novinha de implemento de obrigação, depende de não haver outro descumprimento pelo agente devedor. E, 2. A calção prevista somente será aceita em moeda corrente nacional ou ativo financeiro aceitos pelos agentes de liquidação. A segunda proposta da CCE diz respeito à definição dos responsáveis pelos eventuais custos incorritos pela CCE para depósitos de valores em conta judicial na fase de desligamento do agente, tais como emissão de guias, taxas bancárias, etc. A SRM sugere acatar a proposta ou a sugestão do agente desligado seja o responsável, mas estabeleceu que a CCE deve se habilitar no respectivo processo. A última das propostas que sugere seja acatada, parcialmente, foi apresentada pela CEMIG e diz respeito aos procedimentos para o desligamento de agente por descumprimento de obrigações no âmbito da CCE. O agente sugeriu aumentar o limite total da inadimplência aceitável pela CCE para sobreestrutamento do processo de desligamento e retirar o texto que fazia referência ao limite operacional. A SRM retirou a referência ao limite operacional, mas manteve o limite constante da minuta. Notificação eletrônica e exclusiva. Quanto da abertura da audiência pública, a SRM havia a proposta que a notificação do agente inadimplente pudesse se dar de forma exclusivamente eletrônica. Na nota técnica atual, que apresenta o resultado da AP-62-2014, a área informou que, por prudência, havia feito consultas sobre a questão APGE, solicitando resposta às seguintes questões. A. Se há fundamento legal para notificação exclusiva dos agentes pela CCE utilizando o e-mail registrado, notificação eletrônica, no âmbito dos procedimentos de desligamento por descumprimento de obrigação da aplicação de qualquer penalidade e, abre aspas, e outros processos, a depender da relação custo-benefício. E. B. Quais as condições mínimas que, em relação às comprovações de recebimento e leitura e à necessidade de assinatura digital. Sobre tais consultas, a procuradoria se manifestou mediante o parecer 0536-2014, de 19 de dezembro de 2014, pelo qual afirma que é possível a notificação eletrônica exclusiva. Caberia a ANEL regular a questão e a CCE alterar seus procedimentos na forma do seu estatuto. Quanto à comprovação de recebimento, leitura e assinatura digital, o órgão jurídico acredita que a questão deva ser regulamentada pela ANEL, que somente poderá estabelecer a notificação eletrônica exclusiva, se for possível garantir que houve a efetiva abertura da mensagem pelo usuário. A assinatura digital daria validade jurídica às peças encaminhadas. No que diz respeito ao prazo processual, esse deverá começar a ocorrer a partir do dia seguinte à comprovação da abertura da correspondência eletrônica pelo interessado. Nada obstante, tendo em vista o teor do parecer da SRM, considera ser prudente manter na forma atual a notificação regulada pelas resoluções normativas 545-2013 e 570-2013, até que a CCE estabeleça em seu estatuto um padrão de comunicação exclusivamente eletrônica entre si e seus associados. Então, pelo exposto e considerando o que consta no processo aí mencionado, voto o diretor Tiago pela aprovação da minuta anexa de resolução normativa, que altera a resolução 545-16 de abril de 2013. É como voto do diretor Tiago, em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o voto do relator. Também voto com o relator e proclamo, então, que a diretoria decidiu pela aprovação da resolução normativa, que altera a resolução 545-16 de abril de 2013. Próximo item.